Um investimento que foi inaugurado pelo primeiro-ministro que está na Ilha do Fogo e que também inaugurou um outro projeto, o de otimização da rede de abastecimento de água, circuito de adutor e distribuição de água para a agricultura na zona sul do Fogo. O projeto custou cerca de 111 mil contos e contou com apoios do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e do Fundo Fiduciário Espanhol. São cerca de 1.704 os beneficiários deste projeto. José António Pina aproveitou a presença do governo em frente aos beneficiários para fazer um retrato das dificuldades dessa zona sul do Fogo que há muito vem sofrendo com a escassez de água. Não sabia, no momento é cara fácil, mas no entanto o governo de Calverde conseguiu mobilizar e conseguiu fazer um esforço grande que hoje eu tira esse ponto que eu tira. Não passa bastante dificuldades com penuras de água, porque não chega em uma altura que nem destaca de mandioca na região de Educatinha. O presidente substituto da Câmara de São Felipe, Euclides Fernandes, fez as seguintes considerações. Eu aproveito para agradecer o governo que fez investimento no âmbito do programa POSER, Câmara Municipal, junto de governo, de Água Brava e de outros parceiros, eu também dialogo e de obter melhores soluções por forma de ter ainda mais águas, para poder ter ainda um preço mais baixo, para poder ter um município mais competitivo. De 2017 a esta parte, o governo mete 2,2 milhões de contos no setor de água e saneamento ali na Ilha do Fogo. Mas também, o que reflame esse projeto ali é que a só água não tem que juntar com outras intervenções do governo. Desde logo, incentivo que o governo se atade de custeio de 50% para quem é que repõe gota-gota. A fundo perdido para o governo, justamente para não pôr e poupa água. O governo espera ter resolvido uma parte das necessidades imediatas dessa população rural. E em que tenho dúvida, mas com isso, não está conseguindo ter um retorno mais elevado para agricultores, criadores de animais, porque é mais rendimento. É o que tem mais rendimento, que é rendimento depois até circula na família, depois até circula na economia e até consiga e leva o nível de qualidade de vida de pessoas. É aquilo que nos aposta, nos satisfeitos, pese a resultado e a luta continua até faz a multiplicação desse tipo de investimento. O projeto custou cerca de 111 mil contos e contou com apoios do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e do Fundo Fiduciário Espanhol.